Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 15 de fevereiro, celebramos a memória dos santos Faustino e Jovita, dois irmãos mártires que evangelizaram a região da Lombardia, na Itália, no século II. Música Eles foram decapitados por não renegarem sua fé cristã durante a perseguição do Imperador Adriano. Música Eles são venerados como padroeiros de Brécia, onde há uma grande devoção popular. Música Eles são representados como guerreiros, pois segundo uma tradição, eles apareceram para defender a cidade de uma invasão inimiga em 1438. Música Música Que esses santos nos inspirem a viver com coragem o amor e o Evangelho de Cristo, em uma sociedade que nos desafia e nos acolhe. Música Música Quinta-feira, dia 15 de fevereiro, dia dos santos Faustino e Jovita, oremos. Música Ó santos Faustino e Jovita, que derramastes o vosso sangue por amor a Cristo e a sua Igreja, rogai por nós e por todos os que sofrem perseguição por causa da fé. Música Música Dá-nos a graça de sermos fiéis ao Evangelho, mesmo diante das dificuldades e das tentações do mundo. Música Ajudai-nos a sermos testemunhas da esperança e da caridade, Música Levando a luz de Cristo aos que vivem nas trevas do pecado e da ignorância. Música Intercedei por nós, junto ao Sagrado Coração de Jesus, para que possamos alcançar as bênçãos que necessitamos nesta vida e a glória eterna no céu. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e o perdão dos pecados e a libertação do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Santos Faustino e Jovita, que fostes dois irmãos corajosos e zelosos, que pregastes a palavra de Deus na Lombardia, enfrentando as perseguições dos imperadores pagãos. Vós, que recebestes do Bispo Apolônio os ministérios de sacerdote e diácono, e que realizastes prodígios de conversão e destruição dos ídolos. Vós, que sofrestes cruéis tormentos, mas não renunciastes a vossa fé, e que derramastes o vosso sangue em brécia, vossa terra natal. Vós, que sois venerados como padroeiros e protetores dessa cidade, e que aparecestes como guerreiros para defendê-la de uma invasão, rogai por nós ao Senhor, que vos coroou com a glória dos mártires. Ensinai-nos a sermos testemunhas fiéis e valentes do Evangelho, a servirmos aos necessitados e aos peregrinos, a combatermos as falsas doutrinas e as seduções do mundo. Santos, Faustino e Jovita, abençoai-nos com a vossa luz e a vossa graça. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Agradeço a sua vida. Agradeço a sua vida. Legenda por Sônia Ruberti